Oi, meu nome é Carolina, o meu é a Fernanda e o meu é Cláudia. A gente vai ensinar a enfeitar cupcake e a desenhar um cupcake. Então vamos lá? Assim, no começo tu pode comprar um bolinho ou pode fazer. Daí eu trouxe esse cachorrinho, mas esses outros enfeites. Daí eu pensei, pode fazer aqui, esse aqui e esse aqui. Se você quiser pode fazer de outro jeito, eu preciso fazer assim. Então agora nós vamos ensinar a desenhar o cupcake. Primeiro é só fazer um quadrado para encher a forma. Pode enfeitar a forma como quiser. Eu e a Fernanda no momento, enfeitar com uns quilos. Agora é só fazer um bolinho em cima. Daí você pode fazer uma cereja. E pode copiar igual a Carol ensinou. Pode fazer enfeitezinhos e muitas coisas. Então, pode fazer a cobertura e fazer do jeito que você quiser. E foi assim que ficou o nosso cupido. Tchau. 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 Tchau.